Quem assistiu a Xuxa e não assistiu Chacrinha, sabe que foi o Chacrinha que criou as gerações de chacretes. Primeiro eram as TVzinhas, depois passaram a ser as vitaminas e por último vieram as chacretes que ficaram até a sua morte. Fala pessoal, eu sou o Paulo Costa do canal Sala da Mista e hoje atendendo pedidos nós vamos relembrar das chacretes da primeira geração. Muitos seguidores me perguntam por onde elas andam e uma das mais citadas foi a chacrete Angélica. Se vocês querem saber como ela está, então fica aí gente no vídeo que vocês saberão tudo sobre ela. E desde já vou pedindo a você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Dê essa força para o crescimento do canal, isso é muito importante e eu agradeço. E lembrando a vocês também que dia 30 de junho vai fazer 35 anos que o Chacrinha nos deixou. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Angélica foi uma chacrete que dançou na discoteca do Chacrinha de 1970 a 74. Era muito bonita, lindas curvas, olhos grandes e o Chacrinha lhe apelidou de Angélica Corujinha da Madrugada. Foi casada com o cantor José Roberto e com ele teve um casal de filhos. Já é avó de três netos, duas meninas e um menino. Ela mora em Copacabana e não gosta muito de relembrar do seu passado como chacrete. É, devemos respeitar. Mas quem sabe você andando por esses calçadão, nessas praias, você se depara com Angélica. Mais uma estrela aqui da nossa constelação para matar saudades. Aí está a Angélica, no meio dessas duas maravilhosas que também são chacretes e são muito perguntadas. E brevemente falarei delas. Beijo carinhoso, saudades sempre, estrelas sempre. Beijo. E você continua maravilhosa.